E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje eu vou trazer um relatório atualizado pra vocês sobre os mods para GTA V Sim, já saíram alguns mods, algumas modificações mais simples e algumas modificações mais complexas A essa altura do campeonato você já deve saber que já existe o Trainer Mod Que é um mod que te dá munição infinita, imortalidade, esse tipo de coisa E também deve saber que já tem um mod de FOV ou Field of View Que seria o campo de visão do seu personagem, que amplia o campo de visão Então a visão primeira pessoa é meio assim e ela fica um pouquinho mais assim Você tem uma visão periférica melhor Esses dois mods eu já vi vídeo no canal do Funk e Black Cat Acho que mais bem explicado do que o que ele fez é bem difícil de você achar Então eu vou deixar o link aí na descrição pro canal do Funk E aí você pode ver esses dois mods que já saíram Esses aí são mods de script do jogo, na verdade Um deles mexe literalmente com o fato de você poder ficar imortal Poder ficar mais rápido ou coisa do tipo, mas não modifica arquivos do jogo O FOV, ele tira o limite de FOV, né? Tira o limite de campo de visão Existe uma limitação de campo de visão, se não me engano Ele passa de 90 de campo de visão para 150 Isso dá uma vantagem bem grande na hora de jogar no single player Mas é ótimo frisar aqui que independente do tipo de mod ou modificação Você quando faz uma modificação dessa no seu jogo Você está disposto, aliás, você está arriscando a integridade da sua conta no Social Club Então você pode ser banido no online, ainda que você estraga a jogatina dos outros Então não use no jogo online, obviamente, né? Fica sempre o conselho nosso para que você não estraga a jogatina de outras pessoas Apesar que eu acho que a maioria você nem conseguiria E também saiba que utilizando mods no modo online No caso, por exemplo, o Trainer não funciona Mas se você utilizar, você pode ser banido Você pode e provavelmente irá ser banido pela Rockstar Então não faça isso O que eu vim mostrar aqui para vocês hoje É que já conseguiram arquivos Já conseguiram acesso aos arquivos RPF Eu falei no meu último vídeo de mods, se você não viu eu vou deixar o link aí na descrição também Existia uma criptografia muito difícil de ser quebrada E o pessoal do OpenIV Ou do OpenIV, né? Que seria o último mod menu que rolou aí Do GTA IV Eles já fizeram uma versão para o GTA V É uma versão muito boa E eles já estão conseguindo acessar os arquivos E eles não só estão conseguindo acessar os arquivos Como eles disponibilizaram um negócio para download E eu vou mostrar aqui hoje para vocês Beleza? Agora vocês estão vendo aí na tela O meu desktop Eu estou jogando Para vocês verem que é o meu desktop Deixa eu jogar a minha câmera aqui Olha eu aqui Ei, meu desktop Caralho, eu fiz alguma coisa Eu crachei o bagulho Deixa eu ver o que aconteceu aqui Não, beleza Voltou ao normal Então é o seguinte, pessoal Qual que é a parada aqui desse negocinho Eu consigo agora acessar os arquivos Como vocês estão podendo ver aqui nesse menu superior Do GTA V Ok? Naquele caso ali agora Eu queria... Puta, eu saí da porra da sala Ah tá Essa é a tela que eu quero mostrar para vocês por enquanto Então vocês podem ver Que no meio dos montes de arquivos e pastas Dentro do GTA V Eu consigo, por exemplo Acessar as loading screens Então isso aqui, por exemplo É uma tela de loading É a tela de loading do Franklin Certo? Então isso aqui vocês podem ver Original side, alpha, blá 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 Beleza A gente tem todos os loading screens Aqui, por exemplo A do Michael também Tem essa outra aqui Deixa eu ver a do Trevor Todos os arquivos Y, TD Já são arquivos que a gente consegue Abrir, certo? Olha a imagem daquela mulher lá Só que sem angostosa Tá ligado? Você diga que louco, velho É só o mar, né? Porque ela é feita numa camada separada Porque você consegue aí Você percebe uma movimentação dela A impressão que dá é que ela está em outra camada tridimensional Quando a gente dá uma olhadinha naquilo ali Certo? O cachorrinho do Franklin Vocês podem ver que a gente tem de tudo separadinho aqui Porque são os arquivos originais de dentro do jogo Coisas que você não consegue acessar normalmente Dentro de uma pastinha de background Digamos assim Aqui, ó Pause menu Se liga Tem os ícones Tem o loading Tem tudo Tem oficialmente tudo, tá? Isso aqui é uma das pastas que já é possível acessar A pasta de backgrounds Outras coisas que a gente consegue ver Vamos ver Tem uma movies aqui Vamos ver se eu consigo ver algum videozinho aqui da Rockstar Eu acho que eu não vou conseguir, não Não vou conseguir, beleza Desencana Ainda não é possível editar os arquivos, tá? É bom frisar isso Você consegue mexer neles e tal E se você mexer, você provavelmente vai estragar O que eu falei no meu último video sobre os arquivos RPF Em criptografados é isso aqui, ó Dentro da pasta Agora não tá mais separadinho por nomes e coisas do tipo Tem a X64A A B A C A D A E A F A G A H E vai assim até a letra W, certo? Então esses aqui são os arquivinhos As pastinhas RPF Que a princípio estavam muito difíceis de ser acessadas Vamos ver aqui, por exemplo, a X64V A gente consegue abrir a textura E a gente tem aqui, por exemplo, a fog de água Então seria aquela neblina de água Seria aquele, não sei se orvalho Seria o jeito certo de falar sobre isso Dentro dessa pastinha a gente tem mais um monte de coisa Tem uns YTDs aqui Então dá pra gente acessar E você deve ter percebido que você não viu nada Afinal de contas estamos falando de uma névoa Então não tem muito o que fazer É mais pela configuração da névoa Pelo fato da névoa estar lá presente Do que qualquer coisa, certo? Então isso aqui é um pouquinho do que vocês podem ver Da questão da névoa, tá ligado? E tem 200 arquivos iguais de névoa, certo? Vamos entrar em outra pastinha aqui Vamos entrar na R agora R de não sei o que Tem a pastinha Levels Tem a pastinha ZTA5 Colinas A gente tá agora na pastinha Colinas Country Então são as colinas Country Provavelmente ali onde rola aquela parada daqueles malucos lá Daquele culto maluco E aqui a gente tem acesso mais a N tipos de arquivos em pastas RPF Que também são criptografias E dentro disso a gente tem mais milhões de pastas E é por isso que demora pra desenvolver modos Olha o que a gente achou aqui ó As graminhas do jogo, certo? Então a gente já tem a textura de cascalho das estradas né Feita em outra tonalização alfa Vamos ver o que mais a gente tem aqui ó Todos os tipos de chão que a gente vê pelo GTA Vocês podem perceber Chão da fazenda Concreto Aqui a gente tem todas as imagens Galera, isso aqui é o princípio do mod Esse aqui é o arquivo A partir do momento que você consegue entrar nesse arquivo E você já consegue um editor de imagens Pra mexer nesse arquivo Você pode por exemplo melhorar a textura das gramas Apesar que é bem difícil Afinal de contas a gente tá vendo aqui que são gramas reais né Eles tiram foto da grama real Renderizam ela, enfim Vamos lá, outra pasta cheia Só pra dar mais exemplo pra vocês aqui De acesso a pastas do jogo Que já é possível Temos uma pasta levels aqui Outra GTA V Vamos ver Rios Colinas de novo Colinas da cidade Deixa eu abrir uma aleatória aqui Porque é um monte de coisa igual Beleza Aqui a gente já tem alguns YTD YTD é bom que a gente já consegue abrir aqui A gente tem por exemplo Eu não faço ideia do que que é isso Oficialmente eu não faço ideia Relative to the political chance in Europe Que? Liberty City Tales Que loucura Ah tá Eu acho que isso aqui deve ser alguma coisa relacionada à biblioteca do jogo né Deixa eu ver mais alguma coisinha aqui ó Tem alguns decals aqui Deixa eu... Ih, acho que crachou hein Ou não, não abriu Beleza Deu uma crachadinha Deu uma lagadinha Temos mais algumas texturas de parede e de chão aí Mas não era bem isso que eu queria ver Não é isso que é interessante né YDR Deixa eu ver se a gente consegue acessar Não Por enquanto é só os YTD mesmo A extensão Ó Aqui temos Marcas na parede Provavelmente sujeira Biche Não sei Tá Galera Esse é o ponto que estamos hoje em dia Desenvolvimento de mods Daqueles mods mesmo que a gente tá acostumado a ver Colocar o Homem-Aranha dentro do jogo O Naruto Esse tipo de coisa Este é o processo que já está sendo desenvolvido Eu não recomendo vocês a mexerem nisso Obviamente E não vou disponibilizar também link pra download Se vocês procurarem Open IV Vocês encontram a página oficial do projeto E eu particularmente não vou mexer Até porque também nem dá Nem tá habilitado ainda o modo editor O que é bom Porque muita gente já tá destruindo o jogo A essa altura do campeonato E os seus próprios jogos O que é pior Na verdade Não sei se é pior Destruir o seu próprio jogo Ou o jogo dos outros Mas enfim Tem muita gente mexendo nos arquivos do jogo E isso com certeza É algo que a Rockstar não quer Pra gente realmente não consta mexer nisso Mano A não ser que você seja um desenvolvedor de mods Você não tem que mexer nesse tipo de coisa Assim tipo Como eu tô fazendo Você não deve fazer isso É só uma questão realmente De Pra que passar pra vocês Um posicionamento E como está funcionando A questão dos mods Temporariamente Tá A gente realmente deve Vai precisar ainda de uns 2 ou 3 meses Acredito eu Pra realmente começar a ver texturas Esse tipo de coisa no jogo As coisas estão acontecendo mais rápido Do que todo mundo esperava Mas mesmo assim Eu diria que pra você ver Um personagem Um CJ Um Naruto Um Goku Um Homem de Ferro Realmente vai demorar um pouquinho ainda Um carro diferenciado Um arquivo mais importante Que acessaram até o momento Pro pessoal Dos mods Que eles estão muito empolgados Com isso Porque é a primeira coisa Que eles querem mexer Mas eles precisam ainda É aprender a A mexer Eu acho que eu não vou achar Gente Eu tinha achado aqui Mas eu perco Ah não Tá na Common Data Deixa eu ver Aqui é a pastinha de expressões É Oficialmente Eu perdi O que eu queria mostrar pra vocês Mas o que eu queria mostrar pra vocês É que eles acessaram Alguns arquivos de texto Do Handling Vamos ver se por acaso Eu não consigo achar ele aqui Talvez eu consiga Deixa eu ver se eu consigo Dar uma busca global aqui Handling Então É isso aqui Vehicle Handling Ah não Handling Meta É esse aqui que eles Queriam realmente O que que é isso? É mexer na driftagem Dos carros Digamos assim É a estabilidade do carro na pista Eu tinha falado pra vocês Sobre isso também no último vídeo E o pessoal tava realmente Bem empolgado em poder Mexer com isso aqui Mas como vocês podem ver Não passa de uma série de textos Bem difíceis De você Entender né Por exemplo a gente tem aqui Volume do tanque A gente tem Dano no motor né Então tem uma Tem uma numeração Que é equivalente Ao que o dano do motor Vai afetar No seu carro Tem o limite Da suspensão traseira E Frontal Então isso também mede Aquele bagulho De ser um low rider ou não Enfim A gente tem arquivos De textos infinitos aqui E é isso na verdade Agora que falta os modders Começarem a mexer Melhor Eles precisam entender O que tá escrito nesse lugar Eles precisam traduzir Isso Eles precisam reescrever isso E eles precisam deixar isso no jogo De uma maneira Que isso não prejudique A experiência de Nigan Ou seja Não for do seu GTA 5 online Que isso não for do seu jogo Que isso não decresche Que você pegue um carro E o carro não atravessa o chão Enfim É um longo processo ainda Pelo que eu consegui acompanhar O pessoal do Black Project Que é A galera que desenvolve o Open IV Está muito confiante Que eles vão conseguir mexer no jogo Logo menos E por aqui a gente tem algumas coisinhas Eu vi um negócio monetário Aqui Bandeiras Valor monetário Aqui a gente já consegue ver O valor monetário De algum carro Monetary value De 50 mil Então a gente já começa a ver Algumas coisinhas A gente que não entende muito A gente já realmente consegue Enxergar algumas coisas Dentro desse arquivo O pessoal que entende realmente Daqui a pouco tempo Eles vão conseguir modificar Beleza pessoal Queria só trazer esse relatório Para vocês Mais novidades sobre modos Vocês vão ver aqui no canal primeiro Fiquem tranquilos Modos de personagens Naruto Goku O bagulho vai ficar louco ainda Jovens Fiquem tranquilos Então é isso aí pessoal Muito obrigado por ter deixado o vídeo Até aqui Um abraço do Patófia Até a próxima E valeu